Desativado? Agora sim, vamos lá. Agora sim. Bem, boa noite. Bom, eu recebi essa afirmação do presidente do STM lamentando, porque, na verdade, nós não estamos falando de notícias ou de boatos que foram criados, mas são gravações do próprio Superior Tribunal Militar no período da ditadura, em que há uma constatação clara de que houve ao tribunal um conjunto de denúncias feitas, inclusive por presos políticos e pessoas que foram objeto de torturas e serviços diversos, e onde há, inclusive, o reconhecimento por parte de ex-integrantes do tribunal quanto à veracidade daquelas informações. Então, nós não podemos tratar um assunto como esse com certo deboche, que é até o que me parece que foi o tom da fala do presidente do Superior Tribunal Militar. Não se trata aqui de atacar as Forças Armadas, o que nós estamos discutindo concretamente são fatos do passado que já foram devidamente comprovados pela Comissão da Verdade e que surgem agora indícios muito mais fortes de que tudo aquilo que foi apurado corresponde à realidade. Então, nós não podemos ignorar ou tratar de uma forma pouco adequada aos tempos que nós estamos vivendo hoje. Senador, boa noite. Boa noite. É lamentável a reação do vice-presidente Mourão, do presidente do STM também, que até maltrata a inculta e bela, e mostra um desrespeito em relação à memória do país. No entanto, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2010, que a lei da anistia era abrangente e ela também se estendia aos crimes cometidos por agentes de Estado, em face dessas novas revelações do STM. O senhor vê algum espaço para algum tipo de investigação, punição jurídica, ou é mais uma investigação ou medidas que digam respeito à memória do país sem eventual punição, porque há uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à abrangência da lei da anistia de 1979? Sim, existe, de fato, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a qual não cabem recursos, mas há também algumas interpretações que dão conta de que o crime de tortura é um crime imprescritível, e como tal, não seria alcançado por esse tipo de medida. Agora, eu entendo que o mais importante é que o Brasil possa continuar a fazer um encontro, ainda que tardio, com a sua memória, com a sua história, especialmente nos dias de hoje, onde nós temos um presidente da República que não somente tece louas à ditadura militar, como enaltece a memória de notórios torturadores, e que trabalha para naturalizar, inclusive, a tortura, em alguns casos até colocá-la como se fosse uma coisa necessária. E isso é muito importante para que as novas gerações, para quem não viveu aqueles anos de chumbo que nós tivemos a oportunidade de viver, tenham a consciência de que esses fatos aconteceram, e, mais do que isso, adquiram uma consciência de que são questões inaceitáveis e que o Brasil jamais pode repetir. Então, eu creio que, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de promoção de um encontro histórico, de busca da memória, e, quem sabe, até em alguns casos, a possibilidade de algum tipo de reparação de ordem judicial. Pois é, eu tenho aqui uma participação da Vilma Oliveira no nosso chat no YouTube, ela participa. Essa investigação já tinha que ter acontecido há muitos anos, não dá para tapar o sol com a peneira. E um discurso vem ganhando força em parcela da população, senador, de que não houve ditadura, de que só quem sofreu na ditadura foi bandido, e esse discurso tem sido pregado por uma parcela da classe política, e ele impregnou em boa parte da população. Se você observar os comentários aí nessas notícias relacionadas a esse assunto, tem muita gente que comenta isso, né? Por isso é tão importante a gente revisitar o passado, entender o que aconteceu, e saber, de fato, o que se passou nesse período aí nebuloso da nossa história, né? Sim, a própria Comissão da Verdade já trouxe ao Brasil muitas informações, a descrição de fatos gravíssimos que aconteceram no período do governo militar. E, como eu disse, é importante que esses fatos venham a público, que eles possam ser esclarecidos, até para que as pessoas não entrem nesse grau de naturalização de algo que é um crime hediondo, que é um crime contra a humanidade, cabem, inclusive, ações que possam levar ao julgamento do país, como um país que permitiu a prática desse tipo de coisa. Então, eu não considero, de forma alguma, que isso deva ser ignorado. Se, por um lado, é verdade que há limitações de ordem judicial para que se possa fazer a punição dos responsáveis, alguns até já morreram, né? Mas isso, de forma alguma, apaga uma memória que precisa estar muito presente na cabeça de todos os brasileiros para que não volte a acontecer. Até porque nós somos permanentemente ameaçados pelo presidente da República, por seus filhos e por outras autoridades, que ameaçam aqui e ali com a aplicação do artigo 142 da Constituição, com a tentativa de um golpe militar que torne Bolsonaro um ditador do Brasil. E é sempre importante a gente saber o que aqueles tempos representaram, exatamente para nós termos a noção do quanto a democracia é importante. É verdade que há muita gente que naturalizou e até defendeu e defende essas ações, mas qualquer pesquisa de opinião pública que tem sido feita no Brasil já há algum tempo tem como resultado o sentimento da maioria da população, uma maioria muito expressiva daqueles que preferem a democracia à ditadura ou a qualquer tipo de regime autoritário. Precisamos reforçar esse sentimento. Senador, do ponto de vista histórico, olhando hoje, foi um erro ter feito a lei da amnistia e não ter feito o enfrentamento e a punição dos agentes que praticaram terrorismo de Estado, como outros países fizeram? Porque a gente vê um argumento muito comum, como esse do presidente do STM, na ignorância dele, ele diz que se barreu só um lado. Ele esquece que os opositores da ditadura foram mortos, foram torturados e foram presos dentro daquela ficção jurídica, dentro daquela ditadura, houve punição a eles. Os que não foram punidos foram os agentes de Estado que praticaram o terrorismo de Estado e há sempre essa falsa equivalência, como se o golpe militar foi um contra-golpe. A gente vê até jornalistas repetindo essa bobagem. Foi um erro não ter feito um acerto de contas com esses militares que cometeram crimes? E o Brasil está pagando por esse erro? Ou valeu a pena para recuperar a democracia? Era o que era possível ser feito? Bem, na verdade, é muito difícil qualificar como erro, porque houve quem desejasse que nós fôssemos mais a fundo, pudéssemos acurar de forma mais séria e mais profunda tudo o que aconteceu nos porões da ditadura militar, mas, em verdade, o problema foi de correlação de forças. Nós sabemos que a transição da ditadura para a democracia no Brasil foi, na verdade, resultado de um acordo entre elites econômicas, políticas e um segmento importante de militares que hegemonizaram aquele governo naquele momento. Então, obviamente, se nós formos analisar do ponto de vista do que seria bom para a democracia, sim, nós deveríamos ter aprofundado e feito como aconteceu na Argentina, no próprio Chile, em outros lugares, onde aqueles que foram, que cometeram crimes, foram efetivamente punidos. No entanto, no Brasil, infelizmente, como em outros momentos da nossa história, nós tivemos um entendimento por cima, um acordo entre as elites para fazer com que nós saíssemos da ditadura militar e viéssemos para um regime democrático, ainda que com todas as suas limitações. Senador, a Comissão de Direitos Humanos do Senado pediu acesso aos áudios divulgados pela jornalista Miriam Leitão, do pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Qual que é a importância de ter contato com esses áudios, ter acesso a essas gravações? Bom, para que nós possamos ter um posicionamento do parlamento de uma de suas comissões mais importantes, para que nós possamos fazer, inclusive, o periciamento dessas fitas, dar uma ampla divulgação e fazer exatamente esse acerto histórico, então somente, trazer às pessoas a memória daqueles tempos sombrios, até porque hoje nós somos governados, como eu disse, por pessoas, por grupos políticos que enaltecem tudo aquilo que aconteceu e que procuram apregoar o autoritarismo, a ditadura, a tortura, a falta de liberdade como modelos a serem seguidos. Ou seja, nós precisamos ter o conhecimento, ter cada vez mais provas de tudo que aconteceu, exatamente para que não possamos ter de volta esses acontecimentos. E a Comissão de Direitos Humanos, o Senado, não pode ignorar que o seu papel é exatamente denunciar, é exatamente apurar, é exatamente se posicionar sobre o descumprimento dos direitos humanos no Brasil, agora ou em qualquer outro tempo em que tenham acontecido. Perfeito. Ouvimos aqui o senador Humberto Costa, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Senador, obrigado pela entrevista, pela participação. Uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço. Um abraço para você, Diego, para o Kennedy e para todos que nos acompanharam. Um abraço.